Opa, tudo bem? Eu gostei pra caramba de fazer o último vídeo, sabe? Aquele da computação entediante, resolvendo o CodeChallenge. E aí me empolguei em resolver fazer mais um. Então, vamos lá. Escolhi um outro problema aqui, olha só. Deixa eu mostrar pra você. É esse aqui. ArrayToRayTMLTable. A ideia é você vai receber uma lista, uma array, um array 2D e dois parâmetros opcionais. Se tem headers ou se tem index, e você tem que construir uma tabela HTML. Se tiver headers, então a primeira linha do array é considerada como o header. E aí você tem que montar um thead lá no começo, senão vai direto pro tbar. Se tiver índice, index, então a primeira coluna tem que conter o índice da linha começando em 1. E se tiver headers, headers, o header tem que ter uma coluna vazia ali pra separar o índice. Tem outras coisas dizendo aqui que o retorno tem que ser desse jeito aqui, olha só, em uma única linha, HTML minificado. E tá dizendo também aqui que se for nulo um valor, se for nónia, tem que retornar uma lista vazia. Ok? É isso. Bom, vamos lá. Vamos tentar. Primeiro eu vou mostrar como é que eu faria se isso aqui fosse um desafio pra impressionar. Ah, então, participando do Code Challenge, tô fazendo, escrevendo um código pra me divertir. Como é que eu faria esse negócio aqui? Deixa eu escrever já um teste aqui, olha só, print, table, e os dados aqui eu vou passar um array com duas linhas e cada linha tem duas colunas. Desse jeito, tá? Então, vamos lá. A primeira linha é 12, 34, 56 e 78. Assim, ok? E aqui eu vou retornar nada, só pra gente testar. Olha lá, nada, meu código tá funcionando. Então, vamos lá, com o prestidigitação, vou escrever um código mágico aqui, eu vou fazer assim, olha só. Retornar table, tbar, por enquanto eu não vou fazer o lance do índice, do headers, nada disso. Depois a gente cuida disso. Dá pra ouvir o caminho de gás aí? Tá passando aqui na frente. Não vou parar a gravação por causa dele, não. Ah, ponto join. Ah, hein? Se tiver alguma coisa, for line em data, e essa coisa que vai aqui, é ponto join. Vamos quebrar esse negócio aqui, mesmo sendo prestidigitação, tá impossível de ler. E tá lá, olha só, gerei uma tabela, hein? Vamos ver o que acontece. HTML table, table.html. Ah, tá lá a nossa tabelinha, ok? Aumentar a fonte aqui, pra galera do celular. A tabelinha tá funcionando, beleza? Pra facilitar a nossa vida aqui, eu sei que isso não era requisito lá, mas a gente vai fazer assim, olha só. Vou deixar com a bordinha aí, fica mais fácil da gente ver a tabela, legal? Muito bom. Então, olha só. Esse aqui é um código que pode impressionar numa resposta, né? O cara escreveu um monte de código ali, em três linhas, e resolveu tudo e tal. Só que, num ambiente real, fazendo isso aqui pra um projeto, que vai pra produção e etc. Esse código é horrível. Por quê? Dar manutenção nisso aqui é apavorante. Outra pessoa pegar esse código pra ler é muito complicado, né? Então, poxa, imagina, coitado do próximo programador. Então, ainda mantendo a simplicidade aqui, sem colocar outros atributos aqui, eu vou escrever como é que seria essa função. Vou colocar o border 1 aqui, só pra gente poder debugar, né? Por o tebari. Barra tebari. Barra tebari. E barra tebari, desse jeito. E aí, aqui no meio, eu vou colocar assim, olha só. For line in data. HTML mais igual a tr. Line. E vou escrever uma função pra gerar tr. desse jeito. 4Cell Inline HTML mais igual a TD Cell Assim Vou executar Opa, faltou retornar as coisas aqui, olha só Tá lá, tá imprimindo, né? Vou mandar lá pro arquivo, recarregar a página E tá aí, nossa tabelinha continua funcionando Legal? Então, eu escrevi muito mais código Mas apesar de ter escrito mais código, essa solução é mais simples Você ainda pode aqui achar que foi preciosismo meu ter separado o tebalho desse jeito aqui Pode ser, pode ser, tá? Pode trabalhar diferente Mas isso aqui vai permitir a gente refatorar Fazendo coisas como, por exemplo, isso aqui, olha só Rep Tag E data Que return Vou passar Assim Como um dicionário Os ATTRs Beleza Agora vamos fazer assim, olha só here E aí E aí E aí E aí Então aqui vai tag ttr code, data e tag, e tag, desse jeito. Então olha só, eu vou começar com HTML é uma string vazia, vou concatenar as linhas e aí vou fazer HTML é igual a wrap. table, HTML, passando border igual a 1. E antes disso aqui, HTML é igual a wrap, tbody, HTML, desse jeito. Aqui embaixo eu vou trocar também para usar a função wrap. E aí agora essa função td, ela parece estar aqui meio à toa, né? Porque ela vai ser basicamente um chamado para wrap, mas isso vai mudar, não se preocupe. Assim. Vamos ver. Continuo imprimindo o código, vamos testar. Olha lá, meu código está igual, ok? Então veja agora, vamos ler o código todo para você ver como seria a experiência de quem está lendo. A HTML começa com uma string vazia, eu concateno aqui data, está vendo? Quer dizer, eu concateno para cada linha de data, eu concateno uma tr. Depois eu envelopo isso num tbary, envelopo numa table e retorno esse negócio. Então, lendo a função table dá para você entender tudo o que o resto do código faz. Mas se você quiser entender os detalhes, você vai ter que ler uma por uma depois. Eu ainda pôr a wrap lá no final, porque ela é de mais baixo nível aqui. É a função que é o único lugar em que a gente está, por exemplo, escrevendo tag HTML. Olha só, a gente removeu tag HTML do resto do código inteiro. Beleza? Bom, agora vamos atender os requisitos lá do teste, para você ver como foi legal ter escrito desse jeito aqui. Então, o primeiro requisito do teste é o seguinte, além de data, a gente tem aqui uma função chamada header e uma função chamada index. Assim, ok? Muito bom. Então, aqui a gente vai fazer assim, olha só. Se header eu vou arrancar a primeira linha, está vendo? Vou dar um data pop ali, arrancar a primeira linha para gerar um header data. E aí eu vou fazer HTML é igual a eu vou ter sempre um header HTML aqui, desse jeito. TR que é header data. E aí eu vou fazer e vou colocar isso dentro de um TREC. vou somar os dois ali, muito bem. aqui eu vou passar uma linha aqui para ser o cabeçalho e na chamada de table eu vou passar o segundo parâmetro aqui como TRUE, desse jeito. Vamos ver se eu quebrei alguma coisa. Não quebrei nada. Vou pôr para rodar. Vamos aqui e está lá meu cabeçalho, tá? Se você inspecionar aqui você vai ver que está dentro de um TREC aqui, olha só. Então, funcionou. De fato, consegui jogar o TREC no lugar dele. Mas eu tenho um problema aqui que é o seguinte. Dentro do TREC eu não esperava ter TDs. Eu esperava ter THs. Então, aqui... A gente vai fazer desse jeito, olha só. Colocar ali uma CELTAG. Então, na hora de criar a TR eu posso passar qual é a CELTAG. Se eu não passar nada é TD. Se eu passar é TH. Ou o que eu passar, né? Vamos ver. Ainda não quebrei nada. Muito bom. Vamos executar aqui. Está lá. E pelo negrito agora você pode ver que deu certo. Está funcionando. Agora vamos no lance do índice. Então, é aqui. Se eu passar um índice. E esse monte de coisa aqui está ficando grande, né, cara? Vamos fazer o seguinte. Eu vou escrever uma função aqui chamada THREC. THREC recebe line header data. Tinta. Tinta. innasy. Eu vou fazer o índice do índice do índice. Tudo bem? desse jeito então a ideia é de fato dividir para você só ler o que você precisa então o que faz a table a table cria uma variável vazia html e uma variável vazia header html se eu passar header ele vai gerar um thead pegando para isso o data pop a primeira linha dos dados depois para todas as outras linhas ele vai gerar uma tr para cada uma colocando no html vai pegar esse html e vai fazer wrap dele em tbar depois vai fazer wrap em table do header e do bar com borda 1 esse html aqui eu vou chamar tbar e html para ficar mais óbvio ainda dar nome as coisas é um troço bem importante né e aí aqui eu vou ter uma outra função e cara uma outra variável você pode olhar e falar você vai ocupar mais um espaço de memória com uma variável aqui mas clareza é importante você não vai otimizar o seu código a esse ponto eu vou criar uma variável a mais e para quem vai ler isso aqui depois faz todo sentido está vendo eu estou criando o html do bar e o html do header se eu passar header eu coloco o thead lá com a primeira linha dos dados depois para cada uma das linhas dos dados eu vou concatenando uma tr no html do bar faço wrap dele em tbar e aí por fim table html é um wrap de table do header mais o bar com borda 1 a última coisa que faltou é o index lá então aqui eu vou passar o index true para a gente poder brincar disso legal então vamos lá se index veio true eu vou ter que inserir uma célula eu vou fazer assim olha só data igual a e aqui eu digo se vai ter header ou não for índice linha numerate data aqui eu nem preciso do data igual na verdade eu falo da imutabilidade lá e coisas e tal o array data é passado para insert index como referência como sempre é no python então se eu alterar as linhas aqui elas vão estar alteradas lá pronto então aí O insert no Python Vou te mostrar funcionando, olha só, help, insert, insert você diz o índice e o objeto, então eu vou inserir na posição 0 o objeto 99, olha a lista lá, ela começa com 99, legal? Então aqui eu vou inserir na posição 0 idx mais idx mais só idx if header, se não idx mais 1. Eu acho que é isso, vou rodar aqui, não quebrou nada, vou executar jogando a saída no HTML e está lá, a primeira coluna contém o índice. Então vamos ler a função table, olha só, a função table faz o seguinte, ela recebe dados, header e índice e ela cria um bar HTML e um header HTML. Se tiver índice, ela insere o índice nos dados, passando o header para a função que insere o índice saber como se comportar. Mas você não precisa entender as minúcias para entender essa. Se tiver header, header HTML vai ser igual a thead de data.pop. Se não, o header HTML vai ser vazio, já estava vazio lá em cima, legal? Para cada linha em dados, eu concateno em bar HTML uma TR montada com aquela linha. Depois eu pego esse bar HTML e dou wrap com tbar, depois eu pego o header mais o bar e dou wrap com table e retorno o table HTML. Então, lendo essa função aqui, você consegue entender, sem ter que mergulhar nas minúcias da implementação, nos detalhes do funcionamento, você consegue entender tudo o que esse arquivo faz. Chamou todas as funções que vão chamar as outras aqui. E você vai ter que ler as próximas e entender as minúcias se precisar. Então, isso aqui vai ser bastante útil, porque vai fazer com que, se você tiver, por exemplo, um bug, um defeito, o traceback vai mostrar o nome da função em que o defeito está acontecendo. E aí, isso é interessante você notar, por quê? Se você tiver um defeito, digamos que você tem um defeito aqui na função td. E na hora que ela foi chamada aqui por tr, sei lá por que motivo, deu um defeito na td. Então, eu vou fazer assim, quando você chamar, assim, olha só, se cell é igual a td, rise, oops. Vou executar. Erro de sintaxe, piorou as coisas. Erro de sintaxe, aí não precisa de nada para debugar, ele aponta exatamente onde está no código. Se cell tag. Então, olha só como é que está esse meu traceback agora. No traceback, eu estou vendo aqui que a função td deu um rise, oops, quando ela foi chamada pela tr, quando ela foi chamada pela table. Então, para eu entender onde está o erro, eu não preciso ler o arquivo todo. Eu vou ler a função table, e eu vou ver aqui, vou entender ela, ela é pequena, ela é curta, eu consigo entender com facilidade, e eu vou ver em que linha aqui que ela chamou a tr. Depois eu vou ler a função tr, e ela é curta também. Eu consigo ler com facilidade. E aí eu vejo em que linha ela conseguiu chamar a td aqui dentro. Depois eu vou ler a função td, também consigo ler com facilidade, porque ela também é curta, né? E aí eu vou ver em que linha aqui dentro que a td deu defeito. Então, fazendo desse jeito, veja, eu tenho muito mais facilidade para debugar. Eu preciso ler muito menos código, embora eu tenha escrito muito mais. Mas ele está separado de um jeito, que o meu código é como se fosse uma árvore, né? Então, quando der defeito, lá numa ponta, num nó da árvore, eu vou seguir só aquele ramo, e eu não vou ter que entender a árvore inteira, legal? Então, é isso aqui. Esse é o jeito como eu escreveria um código desse aqui, para ele ser, de fato, reaproveitável, refatorável, fácil de manter. Talvez eu tenha dado até uma exagerada aqui, algumas coisas que eu faria aqui, talvez eu faria em menos linhas, né? Mas a ideia básica é essa aqui, você entendeu. É isso aí. Deixa seu comentário, fala o que você está achando dessa série aí, resolvendo desafios lá. Pretendo continuar, mas queria ouvir sua opinião. Não esquece, se inscreve no canal, dá um joinha, clica no sininho, compartilha, conta para todo mundo o que você está vendo aqui, ajuda a gente a fazer o canal crescer. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho